Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando mais uma vez o período quaresmal. É sempre uma graça de Deus esses 40 dias que o Senhor nos dá para que nós reforcemos, reanimemos, renovemos, reciclemos a nossa fé, para comemorarmos de coração purificados os principais acontecimentos do cristianismo à base da nossa fé, que é a crucifixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fundamentos da nossa esperança. Para que esse tempo seja vivido com intensidade, a igreja nos oferece algumas práticas de piedade que podem muito bem nos ajudar a intensificar a nossa preparação. Eu queria destacar aqui, de maneira particular, uma frase que o Evangelho de São Mateus nos traz na abertura da quaresma, quando Jesus convida ao verdadeiro sentido da oração. A frase é a seguinte, A quaresma é o tempo de ouvir a Deus em forma de oração. E por isso é que, concomitantemente é isso, durante a quaresma nós somos convidados a escolher um livro da Bíblia, um Evangelho ou uma carta para a nossa reflexão pessoal. Não seria muito se nós, durante esse tempo quaresmal, reservássemos ao menos 10 ou 15 minutos para essa leitura espiritual. Sempre com essa pergunta, o que Deus tem a me dizer hoje? O que essa leitura quer transmitir para mim? O que essa leitura traz que vai reforçar a minha fé, que vai reforçar a minha esperança? Quando orardes, entrai no vosso quarto. Evidentemente, queridos irmãos, que entrar no quarto significa entrar dentro de nós mesmos. E com as luzes do Espírito Santo perceber o quanto nós já avançamos na nossa vida espiritual e o quanto nós precisamos ainda avançar. E é mais uma quaresma que nos é dada, é mais uma graça que nos é oferecida para que nós avancemos, para que nós evoluamos na nossa fé, na fé, na esperança e na caridade. É isso que eu desejo a todos vocês, a você que me ouve, a você que visualiza este vídeo para que você também possa caminhar na quaresma, renovando cada dia a sua fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.